Estou eu aqui, novamente dia 21 de maio, uma sexta-feira, no alto da Graciosa, observando um visual incrível da Serra do Mar, aí você vê lá Antonina, Paranaguá, as cidades do litoral paranaense, Paranaguá na frente, mais um pouco à frente do Mel, meio difícil de focalizar, mas está lá. Música 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 Esse é o Paraná. O Paraná Então agora acabou essas imagens aí do Marumbi e eu tô indo de novo sozinho. Hoje é dia 22, 23, domingo. Vou ficar lá domingo e segunda-feira. Eu tô aqui na minha casa e daí pretendo amanhã escalar o Abrolhos. Então as imagens vão ser mais uma tentativa de imagens bonitas do Marumbi. Então vamos nessa. Lá tá o Marumbi, bem longe. Vamos a mais uma hora e quarenta e cinco de viagem. Vamos sair. Yes! Música 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 Aqui é a marmelada. A primeira parte aí do caminho. Já me demonstraram sempre dar uma descansada. E o nosso caminho vai em frente lá pra cima. Aí esse trecho que eu acabei de subir é o marco do fim do segundo estágio. Aqui começam assim uns degraus e vai subindo aí pra cima. Música Estou aqui. Sim! Música 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 Esse é um dos lugares que eu acho mais perigoso. É uma subida bem íngreme aqui. De repente não chega, não aparecer na câmera que é íngreme, mas é bem acentuada. Ela vai passar debaixo daquelas pedras lá em cima, onde é que você vê uma luzinha lá no túnel, no buraco. E vai passar por ali. Aspecto de rocha vulcânica. É lá, é esse magma seco, onde está chegando já está chegando já no cúmulo, e é de onde escorreu já muita lava, né? Então a chegada aqui na ponta do Tigre, estou meio cansado, porra, sono, uma noite mal dormida, quer dizer, noites mal dormidas tocando, né? Mais máxima, caminhada boa de mais ou menos duas horas e meia, porque eu fiz devagar, e visual do caramba. Então é isso aí. Música 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 Tá acontecendo interessante aqui a formação de umas nuvens que estão bem em cima aqui do cume. Ela é bem pequenininha, ela faz uma sombra legal, ela vem, ó, começa ali e acaba ali. Mas é um barato todo o movimento que ela faz, a formação, o jeito que ela... Eu estou aqui no cume, na ponta do Tigre, por o fato de eu estar meio cansado e por estar sentindo, sei lá, algumas coisas que a gente sente e não sabe explicar. Vou descer a montanha, não vou continuar o conjunto, não fiz o Abrolhos também, mas agradeço muito ao Manumbi por ter me dado essa oportunidade de ter vindo aqui. De ter, pelo menos, cheguei aqui na ponta do Tigre, mesmo com esse sentimento, com essa viagem toda. Mas, com certeza vou voltar aqui, vou aproveitar um monte aqui e vou deixar essa montanha em paz agora, porque tenho certeza que eu sou a única pessoa que estou aqui, nesse momento. Então, com certeza vou deixar essa montanha continuar aqui sozinha, nessa segunda, nessa semana, né? Então, de qualquer forma, fica aqui registrado o meu agradecimento e todos os sentimentos que as pessoas que escalam, às vezes tem a oportunidade de escalar sozinha, às vezes sentem. E daí, com certeza, isso está ensinando e a gente está aprendendo e continuando. Yes! Cantei a sol e mar, cantei a sol e mar, cantei a sol e mar. Cantei a sol e mar, cantei a sol e mar. Cantei a sol e mar, cantei a sol e mar. Cantei a sol e mar, cantei a sol e mar. Cantei a sol e mar, cantei a sol e mar. Cantei a sol e mar, cantei a sol e mar. Amém. Amém. Amém.